Olá malta, sejam bem vindos novamente ao primeiro episódio de Far Cry Um episódio que já passou no canal Só que eu fui obrigado a removê-lo do Youtube por motivos de direitos de autor E também porque eu acho que tinha publicado no dia antes do lançamento do jogo E isso normalmente não se deve fazer Mas sim, eu estou publicado com isso Eu, como sou uma boa pessoa até a final 3 E estou a fazer novamente, vamos ver se eles pegam novamente Vamos lá jogar entretanto Tenho umas coisinhas para vos falar Estou a perceber o log que está a mudar o meu lugar Estou a perceber o log que está a mudar o meu lugar Estou a perceber o log que está a mudar o meu lugar Umas coisinhas novas para vos falar Ahm... A partida Vamos ter... Peço desculpa por estar a parar de falar Só que estava mesmo... Eu vou tentar digitar o meu lugar E tenta alíder o que está aqui Mas pronto Mas pronto Se houve coisas novas malta Coisas novas sobre o canal Vai haver vídeos novos. Vai haver muitos jogos novos. E eu estou a pensar a fazer entre 4 e 5 vídeos de jogos por aí. É muito? É. Vai dar cabo de mão? Vai. O malta é assim, eu escolhi este vídeo para fazer isto, porque também como já pode muitas vezes já estamos nos 100 subscritores. Este também é um especial sem subscritores, porque ninguém não sabe. É isso malta, vamos lá nos divertir e os olhos de um pedaço. Malta, digo-vos uma coisa. Isto é que está com os gráficos lindos. Pode ir? Por acaso, safe piada. Vamos explodir com este aqui. A esposa ainda não estava toda forte. Porque ali iam... Ainda a se mexeram normalmente quando é que lhes pode. É seca? É, porque eu já joguei isto. Ao menos até ali à frente já. Até o momento... Eu não vou contar. Mas sim. Até... Até... Nossa... Eu joguei isto até mais ou menos aqui. E porquê que estou-vos a dizer isto também? Por causa da procura do Youtube. Porque... Sinceramente eles não... Deviam... Não deviam não. Estou a fazer o trabalho deles. Os direitos de autor. Já tive que fazer... Eu tive que renovar novamente o jogo. Porque eu até já tinha para aí uns 4 ou 5 episódios já gravados de Far Cry. E tive que fazer tudo novamente. Olá... Obrigado. Isso é um mal... E agora não sei... Eu disse não. Agora apago os outros todos e começo novamente. Eu acho que a tarde... Estou. Eu preciso de você fazer um caminho lá. Estou no caminho de segurança agora. Eu estou no caminho de segurança agora. Eu estou a jogar o jogo novo. Pouca nada. Sei que vocês vão gostar ao menos. Pouca nada. Vai haver vários jogos para o canal, eu estou a aproveitar este vídeo para falar até porque eu já jogei até aqui E porque sempre que também acho que podemos falar com os subs, devemos dizer o que nós estamos a pretender fazer com o canal Acho que se todos os Youtubers fizessem isso, a grande parte deles faz, ao menos os que normalmente costumam fazer Mas pronto, para lá, eu daqui para lá já não sei nada Sei que tem que ir para a cabo destes caras só mais nada Para lá fazer ninja Então já foi, hahaha, lindo Não, 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 ele vai ver, ele vai ver, ele vai ver Tu és o próximo Malta eu vou tentar fazer isto Sem a arma Eu a última vez tentei fazer isto sem a arma Não me atrevi Não correu assim tão bem Não correu mesmo Pronto, este é o... Agora não sei se estivesse a jogar assim no outro Veio... Que já tinha que dar aí Eu tinha pensado de fazer vídeos de 7 minutos destes Eu já tinha para aí uns 4 Porque basicamente, resumindo Este vídeo todo Eu já sei que jogar com o seu Eu já sei que jogar com o seu Eu já sei que jogar com o seu E feio, mano Malta Malta Este jogo está completamente lindo Eu aconselho-vos a comprar este jogo Malta 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 eles jogarem da neta, malta Diverterem-se um bocado Tu também já vais A serpintes A serpintes Já está, mano Next Prontos, mazão já foi Um não, dois Mas... Aí eu ouve que não foi com o teu sol Lindo Meu mundo Um... 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 A serpintes O nosso objetivo É o nosso objetivo 94 É um lugar onde está a combinação Pois é verdade, eu não me esqueci onde está caindo as fãs Não me disse onde estava a gereja das olhos Mãe de repente já estava ouvindo vozes Onde está você escondendo, doarde? Ele está perto, continue procurando! Porra, não acerti-me hoje. Ah não, eu já devo matar eles de faca. Isto é até piada, tem de ser de faca. Dar um meter eles, eles já vêm os três logo. Assim, esse roteiro, como quem não quer nada. Já fui. E agora os outros vão morrer. Não. Já. Tu também já vás. Por que o guai nem sequer se dá de conta mesmo? Eu ali mesmo pedo o guai, o guai nem se deu de conta mesmo. Ainda dá tempo de amar as coisas. Que são muito interessantes de fazer no jogo. Porque eu peguei depois quando for para fazer upgrade. Darmas e essas cenas assim. Isto conta ao menos nos outros contatos. E este também já vai. Ah, este está a ser muito fácil. Lutam os caras no nível normal. A situação tem que piorar. Tem que piorar bastante. Agora vai. Mas isto é muito importante também, às vezes apanhar isto. Mas na outra era tudo importante também. No 3. Mas digo-vos uma coisa mal. Este jogo em comparação ao Fortnite 3. Não tem nada a ver. Nada a ver mesmo. Para mim, dos jogos que foram lançados em 2014. Eu mando até agora. Este foi o meu. Seu GTA sim, tudo é de sair. Prontos. Aí sim, era outro converso. Para quem não sabe, eu sou fanático porque o GTA. O que era mesmo. E sim, logo que o GTA sem que sair eu vou ter. O meu óbvio, vou compartilhar com vocês. Ok. Estão todos os localizados. Vamos tentar fazer isto também de outra forma. Vamos tentar fazer isto de uma forma mais bonita. pois é como dizemos com os outros. De facto. Está bem, já sei. Eu já sabia porque. Porque eu já tinha feito isto. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Está bem. Isso está bem. Não, eu vou matar estes gás com um faca. Juro, eu vou matá-lo com um faca. Sem ninguém me ver. E o que o gás não nota mesmo? Agora para os outros já vai ser mais complicado. Já não vou. Não dá mesmo. Eu vou fazer limpeza eles todos de faca. Vai ser quase impossível. Não vou mesmo. Vou tentar matá-los com a arma. Já foi. Os outros que estão ali não vai ser também nada fácil de matá-los. Ah, por acaso até vai. Eles estão sem mexer. Estou cá do lado é que já não. Está a dizer eu vou atrás. Veio a chuva. A gente não procura para o lado. Está certo, está certo. Estou indo para ele! Isso se fosse assim para quem... Vou tentar contra mim, eu gosto que não me fez nada. É muito mais grave. Vamos lá, Mati. Uma coisa que eu reparei neste jogo, que eu achei bastante engraçada. É... Cuidado! A gráfica que o jogo tem. Eu também estou a jogar isto num passeio de menino. Que está-me sempre a lagar. Mas... O jogo está bom. Porque eu já uso quase de forma sem ser gravado. Sem gravar pelo YouTube. E... Não me dá tempo de água. Deu também ter o deixo um pouco cheio de mais. E se calhar estou a precisar mesmo de comprar um novo. Portanto isso não importa a vocês. O que importa é que vocês devem ficar a ver o júri. Se gostarem. Vou aproveitar já para fazer a publicidade. Se gostarem não se esqueçam de dar a live, Mati. Eu sei. A minha voz hoje está um pouco esquecida. Está meio rouca. Porque... Não, não é de gravar a mão. Não, não é de gravar. Eles começam a dizer isso nos comentários. Mas eu estou meio conjuntado. É verdade. Não se esqueçam, gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar aquele like de um apoio, se ainda não se inscreveram no canal, não se esqueçam de subscrever, eu fico mesmo muito bravo, aliás, vocês estão à vontade para comentar, eu reparei Não se esqueçam de fazer alguma coisa ali, acho que foi, a maior parte das pessoas só remontou nos vídeos para dizer, ah, deem críticas, mal que vocês estão sempre 100% para darem críticas, estejam à vontade, eu não me sentei com críticas, eu tenho de melhorar, as que são para melhorar Isso é um honra to meet you, son de Mohan, eu estou amazes que você fez isso aqui, por sua própria Sim, 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 sim 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 Sim